Bom dia, bom dia! Fala bom dia, Marreto! Domingão, Marreto! Domingão, Marreto! Está preparado, Marreto? Bora lá, então! Hoje tem bastante alusão! É isso aí, meus amigos! Domingão, né? E a alusão! Bora lá! Marreto, vamos mandar uma alusão, Marreto! Para Maria Costa, que ela põe as Paraná! Já viu que ela já era pra lá? Já, já! Tem amigo lá! Tem amigo lá, né? Que bacana! Ó! Marreto, o João Batista, ele é o Bertone de Catanduba! Ele... Pertinho de casa! Pertinho de casa, né? Ó! Ele... Mandar um abração para a esposa dele, para a Luz! E para os três filhos dele! Ele já morou em Rio Verde e ele comia pastel com o Guairova! Aí ele sabe o que é bom, Marreto! Ah! Por quê? Ah! Daí, assim, tá vendo? Eu sabia que não era só nós que sabia! É! Que gostava! É! Mas bacana, viu, Bertone? Rio Verde, então, tem! 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 Rio Verde, tem! É top! Bom! Mandar um abraço! A gente faz um pastel assim, sabe? Eu sou mais! Menos, Marreto! Aham! Pastel, é! Um abraço para o Milton Bezerra! Ele é do Rio de Janeiro, junto com a gente! Mandar um abração, Marreto! O Sr. Lourenço, lá de Goiânia, e a esposa dele é a Janeide! Janeide Câmara! É! O Sr. Lourenço, ele é sempre preocupado! Ele manda as águas para a gente, pergunta como a gente está! Bacana, Jóia! Beleza! Beleza! Tá? Abração para o Sr. Ali de Goiânia, Marreto! É! É ele? Mora bem! Mora bem, né? Mora bem! Ó, o Alceu Cândido, junto com a gente! O Alceu não falou! O Antônio Carlos Silvas também não falou, mas está mandando aqui um abraço para ele! O José Ferreira! O Ateildo Franca! Bem! O Ateildo Franca, lá de Maceió, é a filha dele! Adasa Emília, junto com a gente! Bem, Adasa! Olha só! Adasa com H e 2S, tá? É! Aham! É bonito? 2S! É! É 2S! Adasa com S! Então é Adasa! Adasa! Ah! Mas é bonito! É! Adasa ou Adasa? É! Talvez seja Adasa! Achei diferente! Talvez o H faz o papel de R! Talvez! É! A pronúncia, né? Mas de todo jeito é diferente! É diferente! É bonito! Ó! O Edmilson da 112! Ele deve ter uma 112! Edmilson da 112! O Ender Silva de Moxaló, Rio Grande do Norte! Opa! O Ender Silva! A Larissa Marcadinho, vamos lá buscar o S.A.D. Para fazer! O S.A.D. de Parrilha lá! O Ender Silva, ele deve estar brincando com a gente, né? Porque ele falou assim, por quantos anos o Marrento começou a viajar na estrada? Aí eu falei, uns 46, 47, mais ou menos! Aí ele falou assim, ah, então eu ainda dá tempo que eu começar, eu tenho 28! O Marrento, ele está brincando, né? Não! A Rocha sabe! A Rocha, ele é um menino! É, é! Um abraço para você, viu Ender? É só um menino! É só um menino! Ó! O Sebastião Ayrton, o olho dele é filho! Não! Sim! Ah! Não, enfim, sim! Não! É Sebastião Ayrton, o olho dele é filho! Tá! Ele é o nome do pai dele! Ó! Ah, ele é o nome do papai? Pois é! E ele falou assim, eu também tenho um QRA! Sassá! É o QRA dele! É o Sassá! Um abraço, Sassá! Ele é lá de Cascavel, do Paraná! Ah, sim! Tá vendo? Sim, sim! Ele deve ter o nome do pai dele, né Mariano? Pode ser! É isso aí! Uma profissão! Eu tenho um nome do papo! Ele tem! O papo! Uma ente tem o nome do pai dele e nasceu no mesmo dia que o pai dele, tá? Não! Isso aí é coincidência! Isso aí ele não tem! Eu não falo que é coincidência! Eu falo que a minha sogra, a dona Donácia, eu acredito que ela fez um grande desforço, tá? Mas valeu, viu dona Donácia! Ah, bom, não! Não é coincidência! Tá? Ó! A Giovana Vitória, junto com a gente! Da onde? Não falou! O Luiz Bezerra! Giovana Vitória! Nome bonito! Não! Ela é! É! Giovana Vitória! Nome bonito! Nome bonito, né Marrento? Nome bonito! O Marrento! O Luiz Bezerra, de Araraquara, São Paulo! Ali na grande região de Araraquara! Ah, dá o aí! Eu conheço! É top, né? É! Ali que tem aquela subida, descida, não é? Araraquara, São Carlos! É por ali! É por ali! É top! Ó! Não, aquela subida, eu acho que pertence a Rio Clara, não é? Nossa! O que é que se tinha que ver a minha sarrinha? São Carlos! Eu acho que é assim! Hã? São Carlos! Não é que é São Carlos? Eu acho! Eu acho que não! Mas ó, mora bem! Mora bem, né Marrento? Ah, mora bem! É! Ó! Eu sei! O Elson Correia, do Rio Branco do Arco, junto com a gente! O Raqueado Silva, que é o Alas, ele é do Distrito Cabo Frio, Rio de Janeiro! Marrento! Distrito de Cabo Frio? É! É Distrito de Cabo Frio que fala, né? Eu acho que é! Eu acho que é! Bacana! Lá no Rio de Janeiro! Eu acho que é a região metropolitana do Rio! É? Eu acho! Ah tá! É filho, é filho! Mas ó, mandar um abração aqui, que graças a Deus, né? A Cauãzinha tá lá levada já de novo, sapeca, jogando bola, indo pra escola! Cauã! Beijo! Marrento! Beijo! E a Lígia e o Leandro, falaram que ele tá fazendo uma lista enorme pra quando nós chegamos lá, Marrento! Você tem que deixar um cartão só pra... Não vai lá! Hã? Hã? Açaí, sorvete! É! Não vai com o peito! É! Cauã! Tá? Ele perguntou o dia, mas o dia nós não sabemos, né? Nem nós não sabemos! É, nem nós não sabemos! É surpresa até pra nós! Beijo! O Ezequiel Leal do Santos, ele está em Curitiba e ele, ele era da cidade de... Eu nem vou falar o nome dessa cidade, porque ele já falou que você já vai falar dessa cidade meio complicada, Telemar com Borba! Telemar com Borba! Ah! Ele falou, será que o Marrento consegue falar sem... Consegue! Agora eu queria saber quem foi Telemar com Borba! Pois é! Tá! Será que foi algum governador? Fala aí pra nós, Ezequiel Leal! Fala com o prefeito! Marrento, atualmente ele está em Curitiba, tá? É! Isso! Mas ele é dessa cidade aí, dessa cidade! Abração, viu? Ó! O Gerson Plínio, carreteiro, ele trabalha numa empresa, Marrento, lá em Campo Largo, no Paraná! É! Marrento, Campo Largo não é lá também dos nossos amigos? É! Da Joas e do João? Do João e da... Da Josiane? Da Josiane! Aí, ó! Lá do vinho? Lá da terra, do suco! Do suco! É! Aí, um abraço pra você, viu, Gerson? É suco e vinho! Bacana, joia! Marrento, o Marcio MD, ele é lá do Espírito Santo Vitória, ou é de Toro do Espírito Santo? Vitória do Espírito Santo! É, mas eu sempre confundi! Abraço pra você, viu, Marcio? O Luciano Garbini, ele é de Vente Gonçalves, Rio Grande do Sul! Rio Grande do Sul! Tchê! Um abraço pra você, viu, Luciano? Eu acho que tem muito vinho lá em Vente Gonçalves! Também? Eu acho! Eu um dia, eu um dia, Marrento! Você tem que ir lá, viu, com aquelas bandas! Um abraço pra vocês, tá? O Luciano Alves, ele é de Várzea Grande, Marcos do Glossosso! Olha, Marrento! Ué, é lindo! Ali, Várzea Grande! Que bacana! É, faz um dia, tá! É verdade! Um abraço pra você, tá? Ó, quero mandar um abração hoje pro nosso amigo Marcelino Portinho e a Anabel! Eles devem estar numa churrascada daquelas toques de três dias, sabe o que, Marrento? Marrento! Ah! Eles estão fazendo aniversário de casamento! Não, quase! Sim! Se eu não me engano, ele falou pra mim 40 anos! Ah, pô! Marrento! Ó, parabéns, viu? Parabéns pra vocês, viu, Marcelino e Anabel? É isso aí! 40 anos é 40, não é 40 dias! Não é 40 dias, tá bom? E, ó, um abração para os seus gêmeos, que são seus filhos, Suas filhas e seus netos! Aliás, a família grande! Porque ele tem uma família grande, viu, Marrento? Não, é assim! Bacana! Não é todo mundo que tem família pequena que nem nós, não, tá? Um abração, viu, Marcelino? Mas, ô, Marrento, o Jorge Fim, o Jorge Fim falou assim, Dona Ana, manda um abraço pro filho aqui da minha secretária, o João Hugo. Diz que o João Hugo fala assim pra ele, você não assistiu o Bola agora? Ele tem cinco anos, né? Ah, é ó, que beleza! Não, ó, João Hugo, um beijo pra você, viu? Ação, você, irmão! O José Carlos Souza, junto com a gente, o Alegria com Valério, nova versão, tá? Ele falou assim pra gente, faz uma visita lá no meu canal, fiz uma visita lá no seu canal, viu, Valério? Se você gosta de postar vídeo, posta sim! Inclusive, ele perdeu, Marrento, o canal dele, esse negócio de senha, sabe? Sim, sim, sim! Marrento, o Murilo Santos, junto com a gente, ele não falou da onde que ele é, mas eu acho que ele, pelo que eu vi, pelo que eu vi, eu acho que ele é lá na lavanda do Paraná, lá pra cima. É! É! Tá pra cima ou tá pra baixo? É pra baixo, Marrento? Tá pra baixo! Aham! Marrento, o Erivan Pereira, de Maceió, junto com a gente, o Hiller Lopes, de Boston, alô, olha! Olha! Marrento, Boston é uma grande cidade dos Estados Unidos ou não? É, tá, mas é grande! É grande! Eu tô perguntando, não é porque o Marrento já foi lá não, tá? É porque o Marrento... O Marrento gosta de falar nos Estados Unidos, por isso que eu quero que eu dei. O... O Celso Oliveira, de Cacoal, olha, Marrento, os amigos de Cacoal, o Janguito, né, lá de Cacoal também. Vamos mandar um abraço, Marrento, aqui. A Gina Rosa falou assim, ô, Ana, eu tô aqui em Vilhena, eu e meu marido Edson, juntinho com vocês, nada de água, Marrento. Não é de água, não, é deságua. Precisa, Marrento? Gente, Marrento não deixa passar nada, gente. Quem tem um Marrento aí, pelo amor de Deus, fala pra mim, desse jeito. Ou é só eu? Ai, Marrento. Nossa, é engraçado, Marrento? É engraçado? É engraçado, é, é diferente. Um abraço aí pra você, viu, Dino? Tá deságua. De água, mas deságua. Tá deságua, tá? Abração aí pra você. Vai acabar na compra, vai lá. O Luciano e a Sheila, nós encontramos ele, né, Marrento? Daí, era Várzea ali ou era Cuiabá? Mas é Várzea. Era Várzea. Ô, Luciano, amei, top, você falar que você veio ser motorista aí, incentivado aí, né? Pela equipe aqui e pelo marinheiro da estrada, ó. Ele tá contente. Tá contente. Ele e a Sheila, né? Ele e a Sheila. Um abraço pra você. Esse é lá de? Ele é de Rio Preto e ela é daquela cidade lá no Mato Grosso. Qual é a cidade? Aquela cidade que tem... Que tem. Eu não lembro, Marrento. A Guaiatana? Como é que chama, Marrento? É Kidauanta. É um barato. Mas, ó. É o Mato Grosso do Sul. Isso. Ali, depois de Campo Grande, nessa cidade de Corumato, aqui da Lona. Eu nunca fui na região. Pois é, Marrento. Mas, ó, se eu tivesse aqui. Pessoal, eu falo assim, meio assim, mas eu sou uma evolução constante. Sabe por quê? Porque quem visse eu falar quando eu tinha até uns sete anos, falaria que hoje em dia eu sou uma pessoa muito disseminada e falante. Né, Marrento? Porque o nome da Neuã, que era Neuza, eu falava Neufa, tá? Então, pra ir pra vocês... Santa Fé do Sul, ela não falava Santa Fé do Sul, ela falava Santa Fé do Sul. Pois é. Então, vocês entendem. Vocês entendem como que hoje eu sou uma pessoa esperta. A evolução é constante. A evolução é constante. Marrento? Marrento? Vamos mandar um abraço aqui pro Leandro Rocha e a esposa dele, Eulinda, e o filho dele, o Leandro Vitor, tá? Ele não falou da onde que ele é. Ele falou assim que ele acompanha a gente, sempre a gente, todo o tempo. Mas, Leandro, eu pensei que tem outro Leandro lá. Tem o Leandro do Rio Verde, Marrento. E a Rose, tá? E os piados dele, né? E os piados dele. Mas, Marrento, olha aqui. Esse aqui é o Leandro Rocha. E tem o Leandro do Cher também. E tem o Leandro do Cher também, tá? É isso aí. Ó, e vamos mandar um abraço pra Sandra Ascieli, tá? Vamos mandar um abraço pro... A Sandra Ascieli não falou. Mas vai aqui o nosso abraço, viu, Sandra? Depois você fala pra nós de onde que ele é. O Alex dos Santos, Marrento, ele é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Olha, o Rio de Janeiro empenho com nós. Vou aproveitar e vamos mandar um abraço pra Isa e pro Paulo, de Campos e Coitacazes, Rio de Janeiro. O José Ferreira junto com a gente, tá? Ele não falou de onde ele é. O Dino lá de Taubaté, São Paulo, junto com a gente. Ah, o José Ferreira, bem, ele gosta demais quando você fala bom dia. Então, fala bom dia, Marrento. Aí, ó. Com a pressão, viu, José? Tem o bom dia do Marrento Alegre, tem o bom dia triste, tem o bom dia do Marrento Enfesado, enfim. Né? Marrento. Mas não sai muito do... Não sai muito do contexto. Mas vamos mandar aqui um abraço pra Adélia, lá de Santa Mara, juntinho com a gente. Todo tempo, tempo, tempo. O Armando Pantoffi, junto com a gente, ele não falou de onde ele é. O Remy Carlos, o Ezequiel Leal dos Santos, o Silas Dias, que mora numa cidade onde ele não precisa de ir fazer turismo. Ele já mora lá, ele já é um turista constante. Ele mora em Postos de Caldas, Mariano. É bom, é bom. É bom. É top, né? Muito top. O Reginaldo, que ele é o de menor, ele mora ali em Racharia, perto do Presidente Prudente. Um abraço pra você, viu, Reginaldo? O José Ladeira Filho, junto com a gente, tá? E lá em Rondônia, Marrenti, tem a Andréa Isadora, de Porto Velho, lá da Rondônia Adventros. Acho que é os pais delas que falam assim, viu? A Isadora não perde uma saga do Bora Bora Flix. Bora Bora Flix. Olha que chique. Um abraço pra vocês, viu? E vamos mandar um abraço pra Silva Faroei, lá de São Luís do Maranhão, e o esposo dela, o Luís Carlos, tá? Lá de São Luís. Pra São José. Pra São José. Mandar um abraço aqui, Marrenti, pro Kleber, pra Delice. Faz tempo que a gente vai pra aquelas bandas, ó. Vai, vai, vai. Pra Kécia. É, Maria Luísa. Pra Guirupi. Lá de Guirupi. Pra mamãe do Kleber, né? É. Um abração. Mas eu vou pra mim de tempo. Um bocadinho. Mas até a hora vai aparecer. Já tô até com vontade de ir pra lá, viu, Marrenti? Já vem. Ó. Vai pra lá, mas... Segue pra lá. Ó, o Mozart Chaves, Marrenti, ele é de Itapuã, Rio Grande do Sul, tá? Mozart Chaves, lá junto com a gente, coladinho. A Lia Scrantolt, ó, Lia Scrantolt e o David, lá de Santa Catarina. Eles moram lá em... Tem lugar de Santa Catarina. Acho que é no União, Santa... É, como é que chama? Como é que chama aquela cidade, Marrenti? É um negócio de União. Tem uma União no meio. Mas, enfim. Lia, um abraço. Todo tempo com a gente. O Rui Valavares, Marrenti, e a esposa dele, Regina, de Conceição do Jacoíbe, junto com a gente. Aí! É? É a nossa casa lá, de Conceição do Jacoíbe, né? Nossa segunda casa. Camarada de Milton. De Milton. A Luluzinha na estrada de Itaberaba, Bahia. O Carlos Majeste, de Portugal. Olha só! Olha! Bacana a joia. O Ilter Ayub, filho, junto com a gente. O que? Marrenti, não é pra rir de mim, não, né? Não. Ah, tá. Ilter Ayub, filho. Ayub. É. Acredito eu que seja judaico esse nome, não? É um nome diferente. É um nome diferente. Mas um abraço pra você, tá? Ó! A Vera e o Luizão, lá de Guzolândia. O Flávio. Nossa. Vizinho nosso. O Flávio e a Andréia, lá de Nova Mutu. Aonde tem aquele supermercado. Hoje você lembra? Não, mas... Ainda não, mãe. Foi no mercado top. É caro. Mas é bom. Tá? Ah, isso. Toda vez que uma gente esquece. Ô, Del Moro. Del Moro. Del Moro. Aí, o rapazão aí pro Del Moro, ó. Aí, ó. O Luiz Gonçalves Marreto, de Ribeirão Pires, junto com a gente. Todo tempo. Aí, livre. A Neuza Marildo, junto com a gente. O Jailoco, lá do André, do Japão. O André, do Japão. O que é que é o lugar? Eu não sei o lugar que ele mora lá, entendeu? Mas ele falou assim que lá é... Eu acho que é um lugar grande. É uma província de um lugar grande. É. Cidade grande. Tá entendendo? E ele vai voltar, tá? Ele vai ser caminhoneiro aqui no Brasil. Ele é caminhoneiro, mas ele não é. Lá ele tem uma pequena empresa. Pequena ou grande, não sei. Ele tem uma empresa. E ele vai voltar pra cá. O objetivo dele, o foco, é ele vir pra cá trabalhar com o caminhão. Que nem o nosso amigo. Alô, Edilon. Aí, vai voltar também. Vai voltar também. Edilon, lá de Macha Xusta. É lá dos Estados Unidos. Isso. O Edilon é de Curitiba, viu, gente? E ele tá lá em Macha Xusta faz 12 anos na luta lá, né, Marrento? É. Bacana, joia. Marrento, o Pascualino e a esposa dele, Fátima, lá de São Paulo, junto com a gente. Aí, Pascualino. O Zete, Marrento, o Zete da CB Twist de Teresina, né? Marrento, a Célia Fonseca, de Patos de Minas, junto com a gente. Oi, a Patos de Minas. É top da galáquia. Choveu muito lá, viu? Choveu? Choveu. O Celso, lá de Itaipu. O Celso, lá de Itaipu, no Paraná, junto com a gente. Coladinho ali, Marrento, na divisa ali. Sei, sei, sei. Pega e paga e paga. É, o Carlos Salles de São Paulo, o Edilson Alves Freitas Freitas, junto com a gente. E mandar um abração aqui pra esse casal, que eu admiro demais, da conta, porque eles têm o espírito da aventura com eles. É uma coisa que nós gostamos e nós amamos mesmo. É a Vera e o Oswaldo, né, Marrento? É, é, é. Olha, meu Deus do céu. Tem que ser assim, né, Marrento? Show de bola. Show de bola. Viver a vida com intensidade, né, Marrento? Um abraço aí pra Vera e pro Oswaldo. Guado demais, seu. Guado demais, seu. Um abração pro Júnior. O Zezão também. O Zezão não é lá de Hortolândia, Marrento. O Zezão lá de Hortolândia, né, mandar um abraço pra ele lá também. O Neno Anastácio de Diadema, São Paulo. Diadema é centrão lá, né? É, porque ele ainda não fica. No foco. É. Ó, o... Até hoje eu não sei onde fica o centro e fica esperado em São Paulo. Na Avenida Paulista, Marrento. Eu só sei onde fica São Paulo. Mas, olha, um abração aqui, Marrento, pro seu Francisco, pro Franildo, pra dona Nilza, lá de Bahia, de João Pessoa. E pra pequena Lorena, a bonequinha do Franildo. Você viu ela que belezinha, né? Eu vi, tá uma belezinha. Lindinha. O Maurício Pessoa, Marrento, lá de Pedreiras, no Maranhão, tá? O Paulo Pessoa de São Carlos, junto com a gente, né? Mandar um abraço também pro seu Nelson Cardoso lá em Havana Marta, de São Carlos. De São Carlos também. Junto com a gente. Mandar um abraço, Marrito Builha, da família residente ali de Cuiabá. A esposa dele, Adriana. A filha, Alexia. Alexia. Isso, a menininha dele. Bonito, né? Bonito. São ali de Cuiabá. Bacana mesmo. Ó. Show de bola. O seu Nelson Juncamia, lá de São Paulo, tá? Junto com a gente. O Clandomiro Clandeireiros. O Clandomiro Clandeireiros perguntou assim, Marrento. De Marília. De Marília. E ele perguntou, viu? Vocês falam que tá calor, calor. Vocês não têm ar-condicionado no caminhão? Não. O que vocês têm no caminhão? Ó. Climatizador. Tá? Mas não adianta aqui, ó. Marrento andando assim, ó. Marrento não acostuma andar com o vidro fechado, tá? Não sei se ele... Eu gosto de respirar esse ar. Isso. Tá? Seu Clandomiro, um abraço aí, tá? Tudo bom. Tudo bom. Ó. O Paulo Gimenez Marrento, de Ponta Porã, tá? Mato Grosso. Do Sul. Faz tempo que eu tô por lá. Mas tá bom uma vez, né? Ih, só uma vez. É mais, né? Bacana a joia lá. É. Aí show de bola. Show de bola. É o lixo lá da Baixa Grande. É o lixo. Um abraço pra você. Mas a hora ainda passa por lá, hein? Qualquer horinha nós topamos. Mas a hora ainda acaba por lá pra beber. É isso aí. Os dois quilos de café. É. É o do Lúcio do Pernambuco. O Heldo, você falou que gastaria mil e duzentos litros de dígio, Heldo. Marrento. Para com isso, rapaz. Para com isso, rapaz. Mas estamos só o dobro. Só o dobro. Mas um abraço pra você. Mas tá bom. É assim mesmo. É assim mesmo. Ó. O Antônio Jorge Costa Marrento. Ele é motorista aposentado da Princesa do Norte. Ele é lá de Santo Antônio, da Pratina Paraná. Tá? Ele adora estar junto com a gente. É o passatempo dele, ó. Obrigado pelo carinho, viu? Perfeito. O Edson Santos, Marrento, lá de Limeira. Marrento, o Edson Santos é o que vende biscoito. Ah. E o Wilson, lá. Wilson Camargo, lá de Limeira. Ah. Encontrou ele. Ah. E lembrou do ser. Quem? Diz que você ia acabar com o biscoito. Mas se ele encontra, não acabei. Pode encontrar. Olha que bacana. Os amigos encontrando os amigos. Não é uma beleza coisa. O Wilson Camargo ali, lá de Araras, tá? E o Edson Santos de Limeira. Com ladinho mesmo. Com ladinho. Um abraço pra vocês, gente. Obrigado pela companhia. Marrento, o Jusenildo Veloso, aquele dia que eu não lembrei do nome da cidade dele, mas agora eu tô aqui esperta, ligada. Ele é de Geminiano, Piauí. Ah, é? Ali na BR-407. É. Hã? Olha que bacana. Marrento, mandar um abração, um abração gigantão aqui pro José Ribeiro, pra Tânia Ribeiro. Olha meu sobrenome, hein? Ribeiro. É. Eles são lá de São Paulo, junto com a gente, tá? A Marineza Aldes, o Alexandrino, a Cida, alô, Cida, um abraço pra você, viu? A Cida adora. Senador. Senador Pompeu, lá no Ceará. É isso aí, bacana, joia. Mandar um abraço, Marrento, pro João de Deus e pras netas dele, né? Que tá sempre junto com a gente lá. A Emanuele. Do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro. Ó, a Emanuele, a Raíssa, a Alexandra, é Raíssa Alexandra, é dois nomes, vai que chique? Raíssa. E a Gabriele, tá? São três. São três. Três meninas. Três moças. Que lindo, né? Ó, o braço forte, mão amiga, junto com a gente. Outro aqui que tá lá pro lado das bandas do Japão. O paciente pede o pé de hangar aqui, tá carregado aqui. Ó, o Marrento enxergando pra gente comer. Ó, o Marrento enxergando pra gente comer. É, o gato ali. Aí, ó, qualquer hora o Marrento vai falar pra vocês o que é hangar, pra quem não conhece. Tá bom? Porque tem muita gente que não conhece. A gente tem graça do mundo, mas é um excelente alimento pra moleque. Pra moleque que tá com fome, né? É, mas Marrento, continuando. Continuando. O nosso amigo, Marrento, Odilo Yamada, ele era lá de Venceslau e ele já arpou lá pro Japão. Ele tá lá no Japão. Tá lá no Japão. E ele falou pra mim, Marrento, que lá tem coxinha, sim senhor. Lá tem pastelzinho, só que pastelzinho lá é pequenininho pra aperitivo. E a carne de lá, Marrento, diz que vem de outros cantos e não é saborosa que nem a daqui. Mas será que lá, e o boi, o baguio, não é de lá, Japão? Aí só o Odilo foi falar pra nós de novo, mas essa pergunta. Por que diz que essa carne, aquela carne do boi baguio, que é a carne mais cara do mundo, entendeu? É de lá. É de lá. É de lá. É originária de lá, agora. Tá aí, Odilo, mais uma questão. Conta pra nós. Conta pra nós, tá? Mas fui aí e explica pra nós. Outra com a morte. Ó, o Cláudio Aparecido, Marrento, ele é lá de Rio Pardo, junto com a gente. Rio Pardo é ali coladinho, Rio Preto, né? É. O Ailton Cosme, Trindade, Goiás, alô. Ah, Trindade. Trindade é uma cidade religiosa. É. Top mesmo. Né? Vamos mandar um abraço também lá. Gostei, viu Cristiano, que você apareceu e que você tá aí com a gente, tá? Eu sabia que você tava aí coladinho junto com a gente. A moitadinho. A moitadinho, tá? Um abraço pra você. Pessoal todo lá de Brasília. O Zé Quinha, o Eusébio, o Everton Leite, a Caçanda Luísa, a Dona Teia e o Feu. Quem mais? A Marilsa e o Paciano, o Ari Paciano. Quem mais? Gente, a Campessas, aquele menino que passou perto de nós e deu com a mão na perua, né? E assim eu vou lembrando, gente. Conforme eu for lembrando, eu vou falando. E olha, um abração pra vocês, tá? A gente vai conhecendo assim os amigos. Marrento, essa viagem que nós fomos lá pro Arco foi top, top, né Marrento? Vamos aproveitar e mandar um abraço lá pro senador Guilmar, pra Jarlson, pra Débora e pro Jota Jota. É isso. Né? Se produtificou, ofereceu a casa dele lá pra gente ir pra lá. Lá de Quinaria. Quinaria é senador Guilmar, pra quem não sei. É isso aí, gente. E ó, um domingo de espetáculo. Marrento! Ah, o pessoal do Giparaná ali, ó. O pessoal do Giparaná, o Eduardo Gomes, a Franciele, a Maria Alice, a Maria Eduarda, o Zé Alonso, um beijo pra vocês, Zé. Lá pro Vanderlei Francisquete, né? A família toda. A Edilene, Leidervan, a Aninha, o Josemir. Ah, você sabia que eles estavam esperando a gente passar lá, né, Marrento? É, mas não deu certo. Não deu certo. Olha, gente. É uma viagem meio corridona. É, expressa. Né? Mas ó, aguarde os próximos capítulos aí, tá, meus amigos? E um domingo top, top. E um abração também pra galerinha toda lá da Rubinéia, né, junto com a gente. E hoje não vai ter churrasco. E hoje não vai ter churrasco, porque a equipe tem que trabalhar. Tem que trabalhar, né? Porque afinal de contas, a equipe aqui... Vai nascer só com rico, rico não. Rico não. E um domingo espetacular e uma semana abençoada. E bora, bora. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?